O Fluminense encara o River Plate nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Monumental de Núñez. Líder do Grupo D, com 9 pontos do tricolor, quer garantir a vaga de forma antecipada para as oitavas de final da Comembol Libertadores. Uma vitória ou um empate classificam o Fluminense, que tem um bom retrospecto contra os argentinos. O River nunca venceu o Fluminense em três confrontos. Foram duas vitórias do tricolor e um empate. O atacante, Cano, que fez um hat-trick na vitória por 5x1 sobre o River no Maracanã, vai completar 100 jogos com a armadura tricolor. Que bom poder completar 100 jogos com a camisa do Fluminense. A preparação para o Clássico Continental foi finalizada na manhã desta terça. O técnico Fernando Diniz fez os ajustes finais na equipe. Confira algumas imagens. Música 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 A delegação seguiu viagem para a Argentina após o treino. Música E uma boa notícia, temos mais um tricolor convocado para a seleção brasileira. O coordenador da preparação física tricolor, Marcos Seixas, estará nos amistosos dos dias 17 e 20 de junho. Bom, orgulho muito grande, né? Acho que é reconhecimento do trabalho. Então, terceira vez que eu sou convocado para a seleção principal. Satisfação enorme de poder voltar e defender as cores do Brasil. A camisa acho que é um orgulho para todo mundo, não só para jogador, a gente que trabalha no futebol. Eu trabalho há bastante tempo. A gente também, os profissionais que trabalham no futebol, também tem o sonho de representar o seu país, representar a seleção brasileira, exercendo a sua função. Então, comigo não é diferente. Então, estou muito feliz, muito orgulhoso de poder representar o Fluminense na seleção brasileira. E tricolor, você já sabe, mas não custa lembrar. Duas horas antes da bola rolar, a partir das 7h30 da noite, tem o pré-jogo com muita resenha e todas as informações do jogão do Boteco Betano Tricolor. Em seguida, a FluTV transmite em áudio todas as emoções de River Plate e Fluminense. Te vejo lá no Boteco e na transmissão. Música Música Música